Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros de Governo, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Não deixa ser estranho ver o Governo e a maioria celebrar uma previsão orçamental para 2015, que será apurada em 2016, e ver toda esta bancada e este Governo chamar-lhe um facto. Penso que assim ficamos conversados em relação ao vosso conceito de realidade, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro tem uma estranha dissonância cognitiva na grande maioria das afirmações que fez aqui. Porque falaram aqui muito da espiral recessiva. A frase do Sr. Presidente da República, que foi quem primeiro falou da espiral recessiva, foi temos de pôr cobro a esta espiral recessiva. Isso foi dito a 1 de janeiro de 2013. E isso aconteceu, Sr. Primeiro-Ministro. Puseram cobro à espiral recessiva, mas não foi o Sr. nem o seu Governo que o fez, foi o Tribunal Constitucional, ao invalidar uma austeridade de 3 mil milhões de euros, que obrigou este Governo a devolver 3 mil milhões de euros, Sr. Primeiro-Ministro. E olhemos para a evolução da economia e relacionemos-la com esta decisão do Tribunal Constitucional. Porque é muito fácil de ver o que aconteceu em 2013 e em 2014 e é muito fácil de ver aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro insiste em não perceber. E o que é que aconteceu, Sr. Primeiro-Ministro? Este Governo foi travado nos seus objetivos de austeridade, no valor de 3 mil milhões de euros em 2013 e um pouco mais de mil milhões de euros em 2014. E o que é que aconteceu quando o Governo foi travado nos seus intentos? Aquilo que a oposição e o Partido Socialista sempre disse que ia acontecer. Aumentou o rendimento dos pensionistas, aumentou o rendimento dos funcionários públicos e aconteceu aquilo que a teoria económica mais elementar diz que acontece inevitavelmente. Cresce o consumo. Foi isso que aconteceu, Sr. Primeiro-Ministro. A única variável macroeconómica que melhorou face ao esperado pelo seu Governo, já lavou o investimento, em 2013 e 2014, foi o consumo privado, Sr. Primeiro-Ministro. E o consumo público, já agora. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, quando disse no passado que a atividade económica assente no consumo público e no consumo privado é insustentável, tem aqui que explicar como é que subitamente, misteriosamente, passou a ser um grande feito deste Governo e algo que o país deve-se orgulhar. É o Sr. que deve essa explicação porque é a negação de tudo o que sempre defendeu. E vamos ao investimento, Sr. Primeiro-Ministro. O seu Governo, o ex-Ministro Vítor Gaspar, disse que havia chegado o tempo do investimento. Olhemos para o que aconteceu ao investimento. O investimento cai mais de 30% desde que este Governo entrou em funções. Em 2014, aumenta, na melhor das hipóteses, 1,5%. 1,5%, Sr. Primeiro-Ministro, que é menos de um terço do que caiu no ano anterior e muito, muito, muito menos do que caiu nos últimos três anos. E o que é que o Governo agora diz? Diz que, na melhor das hipóteses, vai aumentar 2% para 2015. 2% para 2015, que é uma estimativa, mais 1,5%, que também é uma estimativa para 2014, Sr. Primeiro-Ministro, é metade do que caiu em 2013. E quais são as consequências disto? São duas, Sr. Primeiro-Ministro. É que, Sr. Primeiro-Ministro, as coisas só começaram a correr melhor nas contas públicas quando a sua estratégia foi derrotada e teve que a inverter, ou seja, quando aumentou a despesa pública e quando devolveu rendimento a pensionistas, a funcionários públicos, a quem recebe subsídio de desemprego e a quem recebe subsídio de doença. Isto são medidas que foram impostas, não são suas. E foi aí que a receita fiscal aumentou, foi aí que o consumo privado aumentou e foi aí que, finalmente, a economia portuguesa pôde respirar um pouco, como sempre disse o Partido Socialista. Portanto, não é um sucesso, Sr. Primeiro-Ministro. É o fracasso da sua estratégia. E é tanto fracasso da sua estratégia que, neste orçamento, o Sr. consegue a proeza de, simultaneamente, lamentar o que o Tribunal Constitucional lhe fez e elogiar os efeitos dessa medida. Não há melhor exemplo de dissonância cognitiva do que este facto, Sr. Primeiro-Ministro. Era concluir, Sr. Deputado. Eu vou terminar. E quanto à transformação estrutural, que foi aqui referido, o perfil de crescimento é exatamente o mesmo do que existiu na alugada década perdida, obviamente com o desemprego o dobro do que era. Sr. Primeiro-Ministro, o ajustamento externo português tem uma única explicação. Experimente aumentar o emprego em 350 mil, que foi o que destruíram este Governo, verá o que acontece ao consumo e verá o que acontece ao ajustamento externo. Desapareceria num ápice. Aliás, é isso que está a acontecer. É que, se olharmos para o que aconteceu desde o princípio deste ano, a balança de bens e serviços degradou-se todos os meses. Quero concluir, Sr. Deputado. Todos os meses. Com um pequenino crescimento do consumo, um pequenino alívio da austeridade e um pequeno aumento do emprego, regressam todos os desequilíbrios do passado. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, este Governo, o seu Governo, pode ter feito muita coisa. Transformar estruturalmente, no sentido positivo e sustentável, a economia portuguesa não foi, seguramente. E a única coisa que neste momento está a acontecer é que os portugueses podem ter a certeza que há instituições e partidos que combatem as medidas que o Sr. tomaram. Parte delas foi revertida e essa é, de facto, a única notícia portuguesa que pensionistas e funcionários públicos e o país terão para 2015. Aplausos